Amigos e amigas, bom dia, cá estamos novamente. Ora, espero que estejam todos bem de saúde, que ninguém esteja doente. Eu estou bem, graças a Deus, gripada já há meses, mas não é o Covid-19. Estou aí gripada só, é esta coisa assim meio a poder, mas não é o Covid. Eu já estou assim há anos de uma tal, porque eu estou assim. Eu não apanhei vacina da gripe e então fiquei assim. Bom, vamos então seguir. Espero que estejam todos bem. E eu agradeço a todos aqueles que têm entrado para o nosso canal, pois o canal é mais vosso que meu. É vocês que o fazem, eu ajudo, mas vocês também o fazem. Espero que gostem, que metam um gosto, se acham gosto, se não se importam, metam um gosto. E então vamos lá à receita. Olha então, eu vou fazer hoje, vou-vos ensinar a fazer frango com batatas e bacon no forno. Aqui é o bacon partido aos bocadinhos. Bom, eu vou-vos então a mostrar. Temos aqui o frango, o tapeio, o claveio. O que é que eu fiz ao frango? Cortei-o aos bocadinhos, lavei-o, bem lavado, com água a correr e pôs por água morna com vinagre. Teve assim coisa de 10 minutos à vontade, com vinagre e água. Para se tivesse algum vírus, como toda a gente mexe, eu vou embalado. Mas quando estão a embalá-lo, pois toda a gente mexe nele e a gente não sabe. Como anda aí esse problema, a gente não sabe. Ora, pude-o aqui a escorrer, como vocês veem. Ele está aqui. Eu vou-vos amostrar. Agora eu tenho aqui batatas. Eu lavei-as bem lavadinhas. Tenho-as aqui no pano bem lavadinhas a secar. Porquê? Tenho aqui uma casquinha de alho. Porquê? Porque eu vou pré-fritá-las. Ora bem, vou pôr aqui. Já tenho a fritadeira a aquecer. Ora, temos aqui uma cebola grande e uma média para tirar as rodelas. Vou pôr aqui assim. Aqui. Temos aqui uma margarina. Vai ser preciso para o meu. Estou-me fazendo. Temos aqui quatro dentes de alho. Partido aos bocadinhos. Tenho uns grandes e uns bocadinhos. É o que eu tenho. Temos aqui. Clorau. Temos aqui pimenta. Temos aqui, isto é, uma marinada de frango. Como vocês veem. Temos aqui, por assim, para virem bem o que é. Se encontrarem. E se não encontrarem a marinada, vocês fazem com vinho branco e um bocadinho de louro e orégua, onde já está. Aí está, aí está. Aí está, marinada de frango. Temos aqui, mostarda. Temos aqui, alho em pó. Como vocês veem, está aqui, ali, porque alho em francês é ali. Temos aqui, caldo que morre, de coentros, salsa e alho. Eu vou pôr um. E temos aqui um de frango. Temos aqui, louro, desidratado. Isto é tudo desidratado. Salsa, aqui, majericão. Basílica, que é salsa. Temos aqui, quenor, que é coentros, ceboinho, alho, majericão. Para pôr um bocadinho. E temos aqui, orégonos. Isto é tudo para fazer um monte para regar. Então, agora, eu vou fritar as batatas. Depois, vou buscar o vinho branco e o bacon, que é o que falta aqui. Eu volto já. As batatas já estão pré-fritas. Agora, eu vou pôr aqui o tamaleiro. Aqui, para vocês verem. E assim. E o que é que vamos fazer? Eu vou buscar as batatas para vocês verem. Ora, eu li-as aqui. Andar para a cura da hora. Pronto, estão assim, pré-fritas, assim. Ora. O que a gente faz? Faz isto assim. Batemos assim cebola. Bastante cebola à camada. Bastante cebola, que é para as batatas. Isto é mais por causa das batatas. Para as batatas apanharem este sabor. Isto fica para depois a gente ir por cima das batatas. Metemos o frango que eu já meti sal ao meu gosto. Vocês metem ao vosso gosto. Para ele apanhar um bocadinho de sal. Eu meti sal agora mesmo. Assim. Eu parti assim aos bocadinhos. Isto também vai para os almoços. Se não fosse para os almoços, eu parti o frango em quatro. Mas como vai para os almoços também, não pode ser. Se não eles colem e depois eu tenho que estar a fazer o almoço para eles no bar. E eu não gosto muito, à hora, depois de jantar, tem que fazer o almoço para eles no bar. Eu gosto de arrumar a cozinha. Comemos, arrumamos a cozinha e ir um bocadinho para o jugo que eu tenho. Pronto, aí está. Temos o frango assim. Assim. Olha, isto vai aqui para lavá-los. Claro, temos aqui para lavá-los. Para lavá-los. E agora, o que fazemos? Metemos aqui o frango aqui. Aqui de maneira que vocês vejam. Aqui assim. Vamos meter as batatas. As batatas são pré-critas e eu meti sal ao meu gosto. Vocês já sabem, se quiserem fazer as batatas pré-fritas, metem-as na fritadeira ou onde vocês quiserem fritar. Pois é que o podem, é que o tenham. Eu fiz na fritadeira e depois meti sal. Por enquanto elas são quentinhas. Que é para não ficarem insonsas. Agora vocês fazem com que podem, com que o tenham e com que podem. Não é porque eu fritei na fritadeira, vocês não têm. Têm que ir a correr comprar uma ou porque não podem fazer a comida porque não têm fritadeira. Fazem-me um tacho, ou metem óleo, ou numa fritadeira. Em qualquer lado vocês fritam umas batatas. Antigamente é que não era assim. Agora há muita maneira de fazer as coisas. Ora, eu estou a distribuir as batatas. Assim. A gente já vai fazer o molho. Bom, vocês vão, este molho é uma delícia que eu faço. E rego a comida só com esse molho. Liga o forno. A 180 graus. Eu, para acaso, não liguei o meu, mas já vou ligar. Mas o meu forno é muito forte. Não vale a pena estar a ligar com antecedência. Vou levar as mãos e vou levar as mãos e vou levar as mãos. Eu não gosto de trabalhar com as mãos sujas. Aí está. Ora, agora o que a gente faz? Metemos os alhos aqui por cima. Estão a verem? Aqui no frango. Que é muito bom. Nas batatas, distribuímos os alhos. Podem meter mais alho, vai ao gosto das pessoas. Eu, sem alho e sem cebola, não faço comida. Eu costumo fazer a massa de alho. Se alguém não souber fazer a massa de alho, mete aí por baixo, que eu ensino. Ou alguém que queira fazer alguma comida, que não saiba, diga que eu ensino. Isto é o bacon, como eu disse. Mas eu o batei de bacon cortado, mas eu não lembrei. Está congelado e eu só fui buscar este, não estava congelado. Bom, mas isto a gente já mete, já por cima. Temos aqui. Eu podia ter ido para o Cambrão e ir para a mesa, mas não fui. Fiquei aqui. Às vezes a gente faz as neves. Bom, metemos então o vinho branco. Vocês estão a ver aí que eu estou a ver, que vocês estão a ver. Não dei a mim, a não é preciso. Aqui está o vinho branco. Eu meti quanto? Luísa. Meti 200 mil litros. Agora, metemos a marinada. Temos um bocadinho de bom mesmo. Aí está. Assim só. Começamos assim. Metemos uma colher de colorau. Assim. Duas colheres de chá de colorau. Aqui. Temos pimenta. Já está. Isto é o bocadinho de bom mesmo. Atenção. Metemos um bocadinho de mostarda. A mão não foi aberta. Ah, já foi já. Por acaso, já foi. Assim. Um bocadinho de mostarda. Para dar gosto. Metemos. O alho vai para aqui por cima. A gente mete assim. Alho em pó. Aqueles assim. Não vai para o coiso. Matemos o caldo de quenorra aqui. Acho que acabou. Mas eu tenho mais. Se não tiver, vou se comprar. Matemos o caldo de quenorra. Isto é um molho. Tomem atenção. Se vocês quiserem. Têm que ver o vídeo devagarinho. Vão juntando as coisas. Param o vídeo. Ajuntam as coisas. E depois. De terem tudo em cima do balcão. Ou da mesa. Onde vocês quiserem fazer. É que vocês começam a fazer as coisas. Porque senão vocês esquecem. E este molho é o essencial deste frango. Agora metemos então. Um bocadinho de louro. Queremos assim um bocadinho de nada. Isto é muito. Eu faço assim. Só um bocadinho assim. Sim. Na tampinha. Sim. Mesmo assim não foi tudo. Metemos os oréggos. Aí está. Se vocês vai ter a quantidade pequena. E vamos meter salsa. Agora o que a gente faz. Metemos. Uma colher de manteiga. Uma colher ou duas. Estar aqui a reserva. Uma colher de manteiga. Aqui. Aqui vai meia. E aqui vai uma cheia. Uma colher e meia. Mais ou menos. Não é. Não muito cheia. Fazemos assim. Agora temos aqui para o micro-ondas. Aqui não está. Agora. Eu vou colocar o bacon. Enquanto está. Onde é que está o bacon? Enquanto está a coisa a crescer. O bacon está aqui. E eu já amava a colher. O bacon é assim por cima das batatas. Que é para elas ficarem com um gostinho. É o moço do bacon. Fica assim. Assim. Não precisa de muito bacon. Só pôr da patiazinha. Das batatas. E o hotel comprei. Para fazer padas guisadas. Com carne. Com muito gosto. O meu marido adora. E eu também. Só o meu neto não gosta. Não gosta de padas. Quando eu faço padas. Tem que ser só o trágio. Fazer outra coisa para ele. Quem quiser um pouquinho menos. Depois mete menos. Aí está. Já tenho uma receita de trágio no canal. Mas não é assim. Já sabe o ponto. Mas não é assim. Não. Agora vou colocar isso aqui. Aqui. Mas não é assim. Eu não sei se a receita vai hoje para o aço, mas a menina mete hoje ou se mete amanhã. É conforme o meu bem, que eu chego muito cansado. Tem dias que chega muito cansado. Tem dias que chega muito cansado e então só mete no outro dia. Como vocês veem, está aqui com o pês. Eu vou meter assim. Eu não vou meter mais gordura, porque eu não tenho mais gordura, porque o trangue deita gordura. Então, claro, metemos a cebola por cima. E depois eu sinto com o arroz. O arroz branco. A salada era para ser com salada, mas a salada não, porque toda a gente mexe. E as alfaces, vai de roviso a nove, vai de salada. E não, eu não faço isso. Eu não como salada enquanto houver esta praga, esta pandemia. E eu não faço isso. Eu não faço salada enquanto houver esta. Eu tenho ali uns tomates, porque eu tinha com gelados. Eu fiz o prato com esses tomates e mais nada. Quando eles acabarem, eu não compro mais nada de salada. Então, se houver a pandemia, eu não compro nada de salada. Bom, como vocês veem, isto agora vai para o forno. Eu já vos apostei onde é que estava o forno. Vai para lá. Quando estiver pronto, eu amostro a vocês e sigo um pratinho para vocês verem. Ok? Eu volto daqui nada. Isto para vocês é rápido. Para mim é que não. Mas para vocês de volta logo feito, é rápido. Como vocês veem, é uma comida muito fácil de fazer. Não é muito caro. Hoje em dia, quem é que não tem dinheiro para comprar um prato? Há pessoas que não têm, que é mesmo assim, a gente sabe. Mas, não é hoje, não é amanhã, arranjam sempre. Pronto. Como a batatinha faz, agora para a Páscoa, fica um jantar, que é uma delícia. Para a família, para ir a casa, aqueles que vão. Eu não, porque eu não vivo na minha terra. Eu vivo em França. E não tenho cá família. E a pessoa que cá tem não interessa a ninguém. Por isso, não vale a pena sequer falar, porque eu não gosto de falar. Isso a mim faz de mal. A doícia à conta disso é que eu nunca mais fui a mulher que era. Por isso, não quero falar nisso. Eu já volto. Beijinhos, amigos e amigas. E abraços. Até já. Espero que metam aí um joinha. Metam aí um gosto. Não custa nada. Mandem mensagem. Vejam alguma receita que quero. Agora está a Páscoa, ou um bolo, ou qualquer coisa. Eu faço para vocês. Não há problema nenhum. Então, até já. Cá estamos. Eu com o pratinho feito. E já está feito. Estou só a deixar adorar um bocado mais. Porque o meu marido gosta das batatas bem queimadinhas. E o prato assim, eu acho, no meu ver, que não fica muito muito. Batatas bem torradas como eu gosto. Bom. É lá o gosto dele. E o nosso é o nosso. Ora. Com este prato eu vos vou deixar. Aqui eu já vos amostro. Eu espero que vocês continuem bem. De coração eu peço. Eu peço a Deus por vocês e por mim. E por minha família. Espero que para a semana estejamos cá novamente. Espero que gostem. E de coração. Eu peço a Deus por vocês. Ora. Eu. Os peço. Para vocês lavarem bem as mãos. Quando chegam a casa. Lavarem as mãos e a cara. Com sabão. Lavarem bem as mãos e a cara. E esfregarem as mãos depois com álcool. E deixar passar um bocadinho. E esfregarem assim no rosto. Colar não pode ir aos olhos. E que se derem muito movimento. Tirem a roupa que tem vestido. E metam na máquina. E de facto. Está aí uma pandemia enorme. Bom. É o que eu peço para vocês fazerem. Que é aquilo que eu ouço. E se estiverem com muita febre. Façam um limão. Cortem um limão. Abrem bem um limão. Metam com uma caneca. Ou num jarro. Um limão inteiro. Partem em três. E metem lá dentro com a casca e tudo. E metem água a chover por cima. E quando vocês conseguirem ver. O que tiver morro. Vocês bebam. Que isso vai nos dar defesas. E vai iluminar o vírus. Bom. Isto foi o que me mandaram. Para o meu telemóvel. Agora vou-vos mostrar um prato. Que eu fiz. Espero que vocês gostem. Foi para vocês que eu fiz. Agora vamos para a Páscoa. Como vocês fazerem. Para a família. Como vocês veem. Para aqui. Para a família. Para a Páscoa. Ficamos com este prato. Como vocês veem. O franguinho no forno. Um bocadinho de arroz. E umas minhas tomates. Fica maravilhoso. Para a família. Mas atenção. Não comprem salada. Se comprarem lá. Vem da banho. Com água e vinagre. Deixem na tarde. Com água e vinagre. Não comprem salada. Por menos um quarto de hora. Por favor. Façam isso. Que é possível. Que as pessoas veem com as mãos. E as mãos sem contágio. Bom. Eu então vou então. Ficamos aqui com este prato. Beijinhos e abraços. Para todos. Fiquem com Deus. Que é aquilo que eu desejo para vocês. É a única coisa que podemos desejar agora. É que fiquem com Deus. Bom. Beijinhos e abraços. E até para a próxima semana. O vídeo não deve sair hoje. Mas amanhã sai de sorte de absurdo.